Oi meninas! O canal tá de volta e agora os vídeos eles vão ser semanais, toda quarta-feira. Então antes de eu começar a falar sobre a meia calça, aproveitem pra se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram que é o Pri Barizon, vou colocar aqui todas as informações pra vocês. Lá eu também falo muito sobre moda e tem conteúdo semanal. Hoje eu trouxe como tema a meia calça, um item amado, odiado, que gera muitas dúvidas, mas que eu amo e uso muito. Por isso hoje eu vim aqui pra dar várias dicas pra vocês conseguirem usar a meia calça também. Por que eu gosto tanto da meia calça? Ela é um item, um acessório, vamos dizer assim, que ajuda muito a multiplicar o nosso guarda-roupa. Como assim? Por ir a meia calça? Pois é, porque ela possibilita a gente usar itens do verão, agora no inverno, também no outono. Por quê? Porque você consegue trazer um short jeans que você usa só no verão, você consegue usar ele no outono e no inverno. Você consegue, de repente, usar um vestido branco, que você acha que é só no réveillon, só no verão, com 40 graus? Não, você consegue aliar ele com uma meia calça, uma bota e trazer pro inverno. Por isso que eu amo a meia calça e acho ela um acessório muito versátil. Mas, muitas mulheres ainda têm dificuldade em usar a meia calça no seu dia a dia. Por isso hoje eu vou falar várias dicas de como a gente pode usar, quais são os truques, quais são as dicas, quais são os combos infalíveis pra gente usar a meia calça. Então, acompanhem que o vídeo ainda é longo. Primeira dica pra gente conseguir usar a meia calça. Se você ainda não tem muita intimidade com a meia calça, o bacana é você trazer primeiro a meia calça preta, que é um tom neutro, que você vai conseguir usar muito. Então, você vai escolher a meia calça preta. E aí, Pri? Já tô aqui com a meia calça preta na mão, o que eu faço? Você pode, primeira coisa, combinar com o look todo preto. Então, você faz a base dele toda preta, porque assim você já vai ficando mais confortável em usar a meia calça. Combos que são lindos e deixam a sua produção super moderna. Você usar a meia calça preta, um coturno e uma salopete. A salopete é aquele macacãozinho saia que você pode combinar por baixo com uma gola alta. Eu fiz uma produção assim, amei, adoro, uso muito. Vou colocar aqui pra vocês verem algumas inspirações. Então, esse é um look super moderno que você pode usar agora. Você pode pegar sua meia calça preta, uma salopete e ainda colocar uma gola alta por baixo. E se tiver frio, jogar um casacão pesado por cima. Ai, Pri, tá bom. Então, você falou de usar a meia calça preta, um coturno preto, uma bota preta, um tênis preto. Mas, dá pra usar uma meia calça preta com tênis branco? Super dá. E fica lindo. Único detalhe, você vai se sentir mais achatada porque o tênis branco, ele vai encurtar a sua produção. Então, você vai se sentir mais baixinha usando a meia calça preta e o tênis branco. Mas, super funciona essa combinação. Eu também já usei. Gosto muito de fazer essa combinação entre a meia calça preta e um tênis branco. Vou colocar aqui no vídeo inspirações pra vocês poderem visualizar o que eu tô falando. E também pra vocês irem aí acessando a criatividade de vocês e pensarem. Ah, eu tenho uma coisa parecida com essa. Ah, eu tenho um casaco parecido com esse. E conseguirem montar o look que é a cara de vocês. E uma outra combinação com meia calça que fica lindo é vocês aliarem a meia calça com o trench coat. O trench coat tem tudo a ver com o inverno, com dias chuvosos. Porque, além de ser uma peça linda, ele é uma peça pra gente usar e abusar. Eu sei que as brasileiras não têm tanto costume, mas é uma peça que transforma a nossa produção, tira a nossa produção do óbvio. Então, vale a pena vocês investirem no trench coat. O trench coat, ele pode ser no beige, que é o clássico, pode ser no preto, pode ser no vermelho. Tudo vai depender do seu gosto. Eu comecei falando da meia calça mais neutra, né? Daquela preta, que você pode escolher um fio bem grosso pra dias bem frios. Um fio 80, um fio 40. E também um fio mais claro, né? Um fio 20. Mas, como é outono, inverno, a gente sempre prefere uma meia mais grossa pra esquentar nesse inverno. Agora, eu vou falar pra vocês sobre as meias coloridas. Quando a gente tem uma meia marrom, uma meia vermelha, como que a gente usa, Pri? Essa meia colorida, digamos que é um segundo passo. Quando você já tá acostumado a usar meia preta, já usa meia preta com tênis branco, já usa a busa da meia em várias ocasiões, várias situações, aí você cansou da meia preta, você quer ir pra meia colorida. Como usar, Pri? Me ajuda, pelo amor de Deus, meia calça colorida. Oi? A meia calça colorida, o primeiro segredo é você combinar a cor da meia calça com alguma outra peça do seu look. Então, vamos supor, você vai usar uma meia calça vinho, você traz o vinho em alguma outra peça. Tudo pra ficar harmônico. Outra opção também é vocês fazerem o tom sobre tom. Bom, você escolhe uma meia calça marrom escuro, você traz no seu look um marrom claro, um beige, pra você fazer o tom sobre tom, né? O tom sur-tom que a gente chama. Então, essas são as minhas duas diquinhas pra você conseguir usar meia colorida, tá bom? E, pra gente finalizar o vídeo, a outra opção de meia calça é a meia calça trabalhada, que pode ser uma meia calça com renda, uma meia calça com poá. Como que a gente traz essa meia calça? O primeiro conselho é vocês escolherem a meia calça trabalhada no preto. Porque aí ela vai ser um preto, digamos, mais claro, e o trabalho, a renda ou poá não estão mais em um preto mesmo mais escuro. E vai ser mais fácil de você combinar. Você pode combinar com uma saia preta, com um vestido preto. E o bacana é você trazer texturas. Então, já que a meia calça tem poá, você pode trazer no seu look um couro, você pode trazer um tweed. Eu usei um look, esses dias, agora um mês e meio por trás, que era uma meia calça de poá e um vestido de tweed. Ficou incrível, ficou lindo. E ainda coloquei nos pés um coturno. Então, basta você... Eu vou colocar aqui várias inspirações pra ajudar vocês a pensarem nas peças que vocês têm, que vocês conseguem usar com meia calça preta, com meia calça marrom, com meia calça colorida, com meia calça trabalhada. E eu espero muito ter ajudado vocês. Coloquei aqui o combozinho infalíveis com a meia calça, salopete com meia calça, trench coat com meia calça. Pra gente conseguir usar meia calça de maneira rápida. E também dicas de como a gente pode usar meia calça colorida e meia calça trabalhada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam lá no Instagram, que é o Pri Barizão. Eu sempre falo sobre moda, sempre tem muitas fotos, muito conteúdo pra vocês também. E é isso. Se inscrevam no canal e acompanhem que agora, toda semana, às quartas-feiras, terá vídeo pra vocês. Um beijo.